O Ministro da Saúde de Moçambique, Armindo Tiago, anunciou hoje o primeiro caso de uma infecção pelo novo coronavírus aqui no país, confirmados pelas autoridades. Trata-se de um moçambicano com mais de 75 anos que voltou de uma viagem ao Reino Unido em meados deste mês, referiu em conferência de imprensa em Maputo. Trata-se de um caso importado, realçou o ministro. A infecção foi confirmada no laboratório do Instituto Nacional de Saúde nas últimas 24 horas. O doente apresenta sintomas ligeiros e ele está em isolamento domiciliário e sob o acompanhamento clínico pelas autoridades de saúde do nosso país, realçou o ministro. Como mandam as regras da Organização Mundial da Saúde, decore um rastreio de contatos mantidos pelo portador do vírus, para a monotolização e avaliação de eventuais cadeiras de transmissão do vírus. O novo coronavírus, que é responsável pela pandemia da Covid-19, já infectou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 já morreram. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espaiou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia. Diante de toda essa cena, Moçambique anuncia hoje o primeiro caso de Covid-19.